Olá, eu sou a Gengisca Pereira do Books Terminal e hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre o livro Pictamundi da Gleice Couto Bom, a Gleice lançou o Pictamundi ano passado, em 2014 não lembro quando ela lançou, acho que foi em setembro não lembro e ela lançou de maneira independente o livro então a gente tinha que comprar com ela e tal e ela nos mandava e ela me mandou autografado e com marcadores lindos e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o livro primeiro eu tenho que começar falando sobre essa capa incrível feita pelo Vitor do Geek Freak essa capa é... olha essa capa gente, é muito maravilhosa é muito incrível a última capa também é incrível tem aqui, tem... tem citações da Laura Conrada, da Lupiras e do Felipe Colbert e tem um prefácio da Roberta Spindler então agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o plot e tal, da história eu espero que você esteja fazendo jus, porque eu sou muito ruim em falar essas histórias de livros então, mas vamos lá, vamos tentar Pictamundi vai contar a história de Letícia uma adolescente que estuda num colégio chamado Dippel que é... fica numa cidade fictícia que a princípio não é contada então a gente não sabe aonde se passa essa... essa história enfim, a parte real da coisa e o pai dela desapareceu as pessoas dizem que morreu, mas ela não acha pra ela... enfim... ela ainda tem aquela esperança lá no fundo e... mas enfim, o pai dela está desaparecido há muito tempo e a mãe dela é uma mãe meio relapsa que tá meio tipo... cagando pra tudo e nessa mesma época também desapareceu o Felipe, que era um dos alunos mais promissores do colégio e que ficou esse mistério pra onde... que os dois apareceram na mesma época os dois... ninguém sabe pra onde é que os dois foram e... enfim, eles desapareceram porque não sabem onde foram, né? pois é até que um dia o Daniel irmão do Felipe procura Letícia pra falar pra ela que ele sabe onde eles estão o pai dela está vivo o irmão dele também e que ele sabe onde eles estão e ele precisa mostrar isso pra ela só que ela precisa confiar nele ela acha que o menino tá louco eu também acharia que o menino tá louco porque o menino simplesmente... né? não faz muito sentido até que um dia o... o Daniel dá umas... umas coisas loucas lá dá uma seringa umas coisas loucas lá pra Letícia ela desmaia e ele leva ela pra um... pra um... pra um quarto pra um... pra um sótão alguma coisa assim e lá ele mostra pra ela Pictamundi o que que é Pictamundi? Pictamundi são... é um mundo um universo dentro dos quadros então são quadros feitos com uma tinta louca lá que tem um mundo dentro deles entra e etc e tal e é lá onde o Felipe e o pai dela estão e aí ela precisa achar eles e enfrentar o vilão Donato que é... é um cara muito filho da puta tá? só queria dizer isso enfim aí ela passa por altas aventuras e muita diversão e prega muitas peças na sessão da tarde yeah enfim eu ainda vou aprender a falar sinopse de livro porque eu nunca sei como contar histórias mas eu acho que basicamente isso é a história e se eu contar mais coisas são spoiler porque eu já dei um ou dois spoilers aqui mas eu acho que não são spoiler porque é uma coisa que meio que é o plot do livro mas enfim a princípio é isso é uma menina que encontra que descobre com a ajuda de outras pessoas esses quadros para tentar achar seu pai se ela vai achar ou não aí você tem que ler o livro bom agora é a minha opinião porque essa é a única parte que eu consigo falar do livro do vídeo porque o resto tudo eu não consigo falar porque eu me travo bom eu gostei muito de Pictamonte muito 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 eu acho que a Gleice se preparou muito bem para esse livro ela tu nota que ela primeiro que para os quadros eles passam em lugares históricos e tal então a gente nota que ela teve uma pesquisa muito forte e que ela se preparou realmente para esse livro ela estudou muito para escrever e tal e porque parece que tudo está ali com uma razão tudo está ali porque tem que estar ali não tem enrolação não tem sabe mimimi e ela ela vai ao ponto ela ao mesmo tempo que ela descreve mas ela não enrola e para eu imagino assim como a Gleice é uma blogueira uma booktuber ela ela sabe ela escreveu o que a gente queria o que a gente queria ler e principalmente o que ela queria ler eu noto que ela escreveu é um livro que para ela eu tenho certeza que para ela ficou muito bom e para mim também eu gosto muito eu acho que ela escreve muito bem a escrita dela me pegou nas primeiras páginas já ela tem uma fluência na escrita sabe não é uma coisa que para uma escrita chata é uma escrita que flui que você consegue ler ainda mais por ser um livro infantil eu acho que isso é muito necessário para um livro sabe você ter uma escrita que não trave que seja que uma criança ou que um adulto vai conseguir ler e que não vai ser sabe coisa chata que eu estou lendo isso os personagens da Glace são muito bem muito bem construídos ela não deixa nada como é que eu posso dizer nada faltando assim nos personagens sabe eles tem um motivo eles tem não são personagens maniqueístas sabe não é um bonzinho é bonzinho só por isso malzinho é malzinho é só por isso a Letícia principalmente é um grande exemplo disso a Letícia é uma adolescente muito legal eu gosto muito do personagem dela e como ela ela é uma adolescente totalmente fora do comum e como ela tem não é que ela tem um lado bom um lado mal mas como todos nós temos mas ela não é uma personagem bobinha entendeu ela é irônica ela não dorme no ponto ela não fica de mimimi mas ela tem também seus momentos em que ela fica triste sabe é uma personagem muito muito real muito vivo não é nada muito incoerente ou inverossímil é tudo tudo muito é verossímil nesse livro por isso eu gosto muito dele e os outros personagens também todos tem muita base tem muito conteúdo não são personagens vazios a Glaze parece tudo que ela se fosse é realmente tudo que ela coloca ali tem um porquê de estar ali não tem nada vazio sabe é tudo muito muito completo muito preenchido a Letícia assim é tanta coisa pra falar dela que eu acho que só vai compreender a grandiosidade desse personagem lendo porque ela é engraçada ela é irônica ela o que ela faz nessa escola nos trabalhos de escola gente é fora da casinha assim incrível leia por favor leia o enredo do livro é muito bem montado tem essa coisa eu gosto muito dos pontos de vista que o livro tem assim de mostrar outros lugares não ficar só na protagonista de mostrar o que está acontecendo em outros lugares e tal eu acho isso muito legal e muito importante para a história também porque as coisas estão tudo acontecendo ao mesmo tempo e as vezes ficar só com a visão de um personagem fica meio mas não é muito muito bom e a princípio Pictamundi é um livro stand alone um livro sozinho mas no final deixa a Gleice deixa uma brechinha para uma possível continuação que eu tenho certeza que ela vai dar uma continuação porque essa história precisa continuar sendo contada porque ela é muito boa e é uma ideia muito boa eu não lembro provavelmente existem outras histórias entrando em quadros e tal mas eu não lembro assim de nada que eu tenha visto ou lido com com entrar dentro de quadros e mundo dentro de quadros então é uma ideia muito legal e que precisa ser muito explorada em outras histórias outros mundos em outros livros da Gleice eu acho que ela tem uma propriedade muito grande escrevendo sobre isso e consegue escrever muito bem sobre isso então eu acho que é muito legal ter uma continuação e outros livros sobre porque vale muito a pena eu acho que eu tinha para falar sobre Pictamundi era isso eu digo que eu dei cinco estrelas para o livro porque realmente mereceu é muito bom a Gleice estreou magnificamente com esse livro se isso é um livro de estreia eu não quero saber o que são os outros porque vai ser uma porrada na minha cara se isso é um livro de estreia tão bom os outros se a tendência é cada vez melhorar que eu acho que com certeza vai ser os outros vão ser sensacionais como esse aqui também é muito bom é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo eu acho que Pictamundi ainda não está mais à venda a Gleice fez uma grande campanha para comprar e etc eu acho que ainda não tem mais unidades mas se eu não me engano tem ebook e eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar o ebook vou procurar lá e deixo o link aqui embaixo para vocês para vocês comprarem mas se eu não me engano em breve e a Gleice vai disponibilizar mais cópias não sei como é que está o esquema dela lá mas eu acho que em breve terámos mais cópias porque esse livro é muito lindo é um livro ele fisicamente é muito bonito eu acho que vale muito a pena ter porque olha neste capítulo ele tem essas essa peninha aqui e tem essas ilustrações essa ilustração no início aqui também que é muito legal que é de uma cena do livro então é isso é isso deixe seu joinha embaixo se você gostou do vídeo se inscreva no canal compartilhe se você gostou para mais pessoas conhecerem e etc deixa aí embaixo também se você já leu o livro o que você acha de Pequitamundi que você espera mais da Gleice e a pergunta de hoje é se você pudesse entrar em algum quadro qualquer quadro pode ser do Expressionismo pode ser aquele quadro louco do Van Gogh pode ser qualquer coisa se você pudesse entrar em um quadro de todos os quadros que existem qual seria qual mundo você gostaria de entrar e deixa aí embaixo qual quadro seria e de qual pintor que eu vou pesquisar e vou debater com vocês não sei que quadro eu gostaria de entrar eu adoro muito os quadros do Van Gogh mas provavelmente uma coisa muito clichê tipo Mona Lisa sei lá não sei tem alguma coisa assim ah eu queria entrar num quadro do Romero Brito pra destruir tudo destraxar um beijo pra vocês tchau 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 tchau